Olá, blogueiros! Hoje é terça-feira. Então, hoje eu tenho que falar sobre algum lugar que você provavelmente não ouve muito falar. Tem um quiz do Sporkle que eu costumo tentar bastante completá-lo e eu nunca consigo. Que é o quiz de todos os países do mundo. Como vocês devem imaginar, é bem difícil lembrar de todos os nomes dos países do mundo em 15 minutos. Mas de qualquer jeito. No começo, quando eu estava tentando decorar ainda por continentes, o primeiro continente fora a América do Sul que eu decorei foi a Oceania. Talvez porque a Oceania tem menos países do que todos os outros continentes fora a América do Sul. E não vai dizer que a América do Norte tem menos países porque no jogo a América Central conta como a América do Norte, então tem 23 países. Mas então, como eu decorei primeiro a Oceania, eu meio que me apeguei um pouco aos países, não precisava saber nada sobre eles. Então eu resolvi aproveitar esse desafio pra saber o que exatamente está acontecendo nas ilhas do Pacífico. Então pessoas, as ilhas do Pacífico estão tendo uns probleminhas nos últimos anos. E na verdade não é um probleminha político, é um probleminha de saúde mesmo. Dos 10 países do mundo com a maior porcentagem de pessoas acima do peso, 8 são da Oceania. Os únicos que não são da Oceania são os Estados Unidos e o Kuwait. Você deve estar se perguntando por que exatamente eles são tão gordos. O problema é que a maioria desses países não são nem um pouco autossuficientes. Então eles importam muita coisa. E desde os anos 60 e 70, eles têm tido uma ligação muito forte com os Estados Unidos e estão mudando os hábitos alimentares deles. Na primeira vez que acharam a Oceania, as primeiras expedições que chegaram lá, eles escreveram os nativos de lá como seram pessoas bem saudáveis e de alimentação bem saudável. Só que essa influência da sociedade ocidental está sendo muito, muito ruim. Para vocês terem uma ideia, na Micronésia, uma família normal gasta 38% da sua renda em produtos alimentícios importados. Outra coisa que os efeitos dessa obesidade não vão chegar, eles já estão aqui. Em Nauru, que tem 94,5% da população adulta acima do peso, 40% dessa população já tem diabetes tipo 2. E o pior é que isso é meio que um quadro, um pequeno quadro do que vai virar o mundo todo daqui a pouco. Mais de 1 bilhão e meio de pessoas no mundo estão acima do peso. Mas eu sou uma delas. É triste, gente. É triste. Eu tenho medo do que eu vou me tornar no futuro. Eu acho que eu vou ter muitas doenças. Te vejo quartas águas. De vez em quando você vê na internet um Federal States of Micronesia, abreviado para FSM. E eu não me toquei, primeiramente, que significava Federal States of Micronesia. Então eu ficava pensando em Flying Spaghetti Monster. Até agora estou tentando imaginar como seria o monstro de espaguete voador obeso. Ele não teria tanta força para manter a gravidade, né? E todos nós cresceríamos mais. Ok, isso não tem nada a ver com o assunto. Tchau!